E eu falei a região Aikusi, Civitelli ou Proteção Civil, foi o apoio emergência para a vítima de jastros naturais, o Macan Sanoloresinualo e a Raiua. Aikusi, Civitelli ou Proteção Civil, foi o apoio emergência para a vítima de jastros naturais. A gente vai fazer estragos ou tipo de desastres. A gente vai acontecer durante a minha apoia, uma aia, depois a morte de sobrinha, e a morte de sobrinha. A gente vai fazer estragas. 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 sempre apoio maluva, atendimento apoio emergencia se fitil e o proteção civil preocupamos com facilidade de transporte neve sempre o resultado atendimento tarde o vítima será você vai cuxa Polino Marques Berteteli